E aí o outro embora nossas aventuras matulão na cacunda as ferramentas tá tudo aqui e nós também acompanhar um companheiro aqui que está indo fazer uma armadilha para catitu eu como homem do campo e aprendi todas essas treinas com meus avós e tios gosto muito de uma armadilha porque armadilha também é questão de sobrevivência. E uma armadilha bem feita, ela garante a mistura de um pai de família ou de alguém que precisa sobreviver. Gente, eu já fiz várias armadilhas mostrando pra vocês aí, e sem reconhecer quando eu vejo alguém fazendo armadilha que é muito boa. E eu vi um companheiro aí, um vídeo aí, de um cabra armando uma armadilha pra tatu, que eu vou falar com você, ali eu deu gosto. Deu gosto e eu quero compartilhar com vocês. Enquanto eu vou fazer uma armadilha aí, vocês vão assistindo esse vídeo aí, desse cabra que armou essa armadilha pra tatu aí. Que bacana, rapaz! O troço bem feito! E... vocês vão ver a armadilha que o caboclo vai fazer aqui. Garanto vocês também que é coisa de primeira. Acompanhe a nossa aventura aí, e até a próxima, se Deus quiser. Olha só! Olha só! A vareira do tatu tá vindo aqui, fica um pouco difícil pra ver, mas tá uma vareira boa. Aqui tá a rede. Essa rede, ela funciona assim. Olha só! Aqui, desse lado e daquele outro lá, nas duas cabeceiras da rede, tem essas cordinhas, elas passam por dentro de uma laçada na rede todinha. Aqui tá camuflado, tem umas folhas por cima, mas ela tá por baixo lá todinha também. Então, o que que acontece? Essa cordinha aqui, que fecha a rede, ela tá amarrada nessa vara. Essa vara, ambas, desse lado aqui, e do outro também. tem essa vara, ela só, ela tá fincada lá, com um açoite bem forte. Aqui tá, o segredo. Tem uma outra corda individual das cabeceiras da rede aqui, que vem aqui, que é a corda do gatilho. Olha só! Tá dando de ver aí direitinho. Quando ele pisa, essa ponta aqui, é a ponta da vaqueta. Como vocês podem ver, essa vaqueta, ela tá bem no meio da rede lá cruzada, camuflada um pouquinho lá, com umas folhas. Quando o tatu pisa nela, essa vaqueta aqui, vai escapulir, e essa vara, vai erguer a rede, fechando assim, os dois lados, com o tatu, com o tatu dentro, ou qualquer outra espécie que seja. Geralmente não presta, pra paca, cutia, porque eles cortam, as cordinhas vão embora. Geralmente a gente utiliza, só pra pegar o tatu aqui. É infalível, não tem segredo nenhum. É infalível. Pega, diretamente eu pego aqui. Pois é. Espero ter esclarecido um pouco aí, pra quem não sabe armar a rede. Um abraço aí, a todos do grupo. E tamo junto. Selva. Dia 14, galera. Dia 14. Armei no dia 11. Olha aí, olha o milhante dentro aí. Dia 14 hoje, viu? A outra caiu também, galera. Olha como é que está aqui, ó. Caiu também, mas foi embora. Eu acho que era pequeno. Ele foi embora. Mas o daqui, está seguro. Ele forçou, nessas maias grandes aqui, ó. Eu acho que era pequeno, saiu. E aí está aqui, ó. Está aqui, aguentado. Dia 14. Dia 14. Dia 14.